A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na prece que a fé inspira Ao justo juiz roguemos Que abrande o rigor da ira Ferimos por nossas culpas O vosso infinito amor A vossa misericórdia Do alto infunde, Senhor Nós somos, embora frágeis A obra de vossa mão A honra do vosso nome A outros não deis em vão Senhor, destruir o mal Fazer e progredir o bem Possamos louvar-vos sempre E dar-vos prazer também Conceda ao Deus o noitrino Que a terra e o céu sustêm Que a graça da penitência Dê frutos em nós Para mim, ó meu Deus Foste sempre um socorro Sois vós, ó Senhor, o meu Deus Desde aurora ansioso Vos busco A minha alma tem sede de vós Minha carne também vos deseja Como a terra sedenta e sem água Venho assim contemplar-vos No templo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida E por isso meus lábios vos louvam Quero, pois, vos louvar pela vida E elevar para vós minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete de festa Cantar a alegria em meus lábios Ao cantar para vós meu louvor Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim foste sempre um socorro De vossas asas à sombra Eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder vossa mão me sustenta Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Para mim, ó meu Deus Foste sempre um socorro Renovai vossos prodígios E salvai-nos E salvai-nos Libertai-nos do poder Na morte eterna Obras do Senhor Bendizem o Senhor Louvai-o e exaltai-o Pelo século sem fim Céus do Senhor Bendizem o Senhor Anjos do Senhor Bendizem o Senhor Águas no alto céu Bendizem o Senhor Potências do Senhor Bendizem o Senhor Lua e sol Bendizem o Senhor As tuas estrelas Bendizem o Senhor Chuvas e ovários Bendizem o Senhor Brisas e ventos Bendizem o Senhor Fogo e calor Bendizem o Senhor Frio e ardo Bendizem o Senhor Ovarios e garoas Bendizem o Senhor De arda e frio Bendizem o Senhor De luz e neves Bendizem o Senhor Noites e dias Bendizem o Senhor Luzes e trevas Bendizem o Senhor Raios e nuvens Bendizem o Senhor Ilhas e terras Bendizem o Senhor Lua e exaltaio Pelo século sem fim Montes e colinas Bendizem o Senhor Plantas da terra Bendizem o Senhor Mães e rios Bendizem o Senhor Bendizem o Senhor Fontes e nascentes Bendizem o Senhor Baleias e peixes Bendizem o Senhor Pássaros do céu Bendizem o Senhor Feras e rebanhos Bendizem o Senhor Filhos dos homens Bendizem o Senhor Bendizem o Senhor Bendizem o Senhor Bendizem o Senhor Louvai o exaltaio Pelo século sem fim Sacerdotes do Senhor Bendizem o Senhor Servos do Senhor Bendizem o Senhor Almas dos justos Almas dos justos Bendizem o Senhor Bendizem o Senhor Santos e humildes Bendizem o Senhor Bendizem o Senhor Jovens Misael Ananias E asarias Louvai-o e exaltaio Pelo século sem fim Ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos Pelo século sem fim Bendito sois Senhor No firmamento dos céus Sois digno de louvor E de glória eternamente Renovai vossos prodígios E salvai-nos Liberta-nos do poder Na morte eterna A hora já chegou Jesus O Filho do homem Será glorificado Cantai ao Senhor Deus Um canto novo E o seu louvor Na Assembleia Dos fiéis Alegre-se Israel Em quem o fez E Sião Se rejumine No seu rei Com danças Glorifiquem o seu nome Toquem arpa E tambor Em sua honra Porque de fato O Senhor Ama seu povo E coroa Com vitória Os seus humildes Exultem os fiéis Por sua glória E cantando Se levantem De seus leitos O louvores Do Senhor Em sua boca E espadas De dois gumes Em sua mão Para exercer Sua vingança Entre as nações E infligir E infligir O seu castigo Entre os povos Colocando Nas algemas Os seus reis E seus nobres Entre ferros E correntes Para aplicar Diz a sentença Já escrita Eis a glória Para todos Os seus santos Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém A hora já chegou Jesus O Filho do Homem Será glorificado O Filho do Homem O Filho do Homem O Filho do Homem No dia 14 do primeiro mês Ao entardecer É a Páscoa do Senhor No dia 15 do mesmo mês É a Festa dos Ázimos Em Honra do Senhor Durante sete dias Comereis pães ázimos No primeiro dia Tereis uma Santa Assembleia Não fareis nenhum trabalho servil Eis que os dias se aproximam Em que há de ser entregue O Filho do Homem Mas três dias depois Ele ressurgirá Eis que os dias se aproximam Em que há de ser entregue O Filho do Homem Mas três dias depois Ele ressurgirá Naqueles dias A vez de jejuar De chorar Mas três dias depois Ele ressurgirá Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Eis que os dias se aproximam Em que há de ser entregue O Filho do Homem Mas três dias depois Ele ressurgirá Ele ressurgirá Se alguém quer servir-me Então que me siga E onde eu estiver Lá estará o meu servo O Filho do Homem 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 Então que me siga, e onde eu estiver, lá estará o meu céu. Bendigamos o nosso Redentor, que na sua bondade nos concede este tempo de salvação, e supliquemos. Cria em nós, Senhor, um Espírito novo. Cristo, nossa vida, que pelo batismo nos sepultaste sacramentalmente convosco na morte, para que também convosco ressuscitemos, ajudai-nos hoje a ser fiéis à vida nova que recebemos. Cria em nós, Senhor, um Espírito novo. Senhor Jesus, que passastes pelo mundo fazendo o bem, tornai-nos solistas pelo bem comum de toda a humanidade. Cria em nós, Senhor, um Espírito novo. Ensinai-nos a trabalhar generosamente na construção da cidade terrena, e ao mesmo tempo buscar a cidade celeste. Médico dos corpos e das almas, curai as feridas do nosso coração, para progredirmos sempre no caminho da santidade. Cria em nós, Senhor, um Espírito novo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça, caminhar com alegria na mesma caridade que levou vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Amém.